Mateus e Ule E no começo pouco vai ser muito Se não nascemos pra dar certo vamos dar errado juntos Eu e você Um naguilê Um colchão e uma tv Nós dois trabalhando pra ter um futuro juntinho A geladeira cheia até aluguei um barraquim Só falta o seu sim Só falta o seu sim Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Casinha de aluguel E vamos morar numa casinha de aluguel Mateus e Ule De novo e novamente DJ Paulinho Nós dois trabalhando pra ter um futuro juntinho A geladeira cheia até aluguei um barraquim Só falta o seu sim Só falta o seu sim Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Prometo pra você que vou fazer o meu papel E vamos morar numa casinha de aluguel Casinha de aluguel E vamos morar numa casinha de aluguel DJ Paulinho Será que depois dessa música Ela aceita morar comigo na casinha de aluguel Só no começo e depois a gente constrói a nossa própria Sama, bebê